Olá meus amigos da Brother Games Estou aqui hoje para fazer mais um unboxing Dessa vez do jogo Borderlands Mostrar para vocês aqui um pouquinho Da capa desse jogo Essa é a edição de game do ano Daqui, Borderlands Game of the Year Edition Essa é a nova capa para quem não conhece Eu posso dizer que o que era bom Ficou ainda melhor Porque a capa já era bem transada Na sua primeira versão Já era bem bacana Eu acho que essa aqui ficou ainda mais bonita Tem uma variação de cores bem legais O amarelo e o vermelho predominando Mas o que é melhor É que essa versão Ela traz 4 DLCs incríveis Todos reunidos No único disco Eu não diria no disco em si Que é uma pena Você tem simplesmente aqui os códigos Para baixar as DLCs Bom seria se Fosse lançado no Blu-ray já Com todas as DLCs Para que valorizasse um pouco mais Essa mídia Ser o Blu-ray que tem tanto Tanto espaço de armazenamento Tem uma capacidade de armazenamento incrível Mas aqui estão as DLCs A primeira DLC do Borderlands Eu acredito que elas venham aqui Na ordem Na respectiva ordem Em que foram lançadas Nós temos aqui a primeira Que é a The Zombie Island of Dr. Mad Temos a segunda DLC Que compõe Este pacote Que é a Mad Max's Underdome Riot Tem a terceira Que é a The Secret Armory of General Nox E para finalizar A última DLC Que foi uma das mais recentes Lançada Lançada no mês de outubro Se não me engano Que foi a Claptrap's New Robot Revolution São quatro DLCs Porém Para ficar melhor ainda O jogo ainda traz para você Nada mais nada menos Que a demo De Duck Nuckin' Forever Muitas pessoas aí Que jogou na geração passada E no PC O Duck Nuckin' Forever Deve estar aí morrendo de saudade De um jogo que ficou aí Durante muito tempo No forno Ainda continua Sendo preparado Acredito que Ele vai realmente Trazer coisas muito boas Que talvez façam Com que esse tempo de espera Ter valido a pena Então a gente vai poder conferir aqui Quem comprar essa versão do Borderlands Também a demo do Duck Nuckin' Forever Na verdade Esse unboxing aqui é mais Para mostrar para você A capa A nova capa Do Borderlands Que para mim está muito boa A outra é muito bonita Mas essa daqui Realmente eles conseguiram fazer O que era bom Tornar-se ainda melhor Vamos então lá para o unboxing Essa é a versão europeia Geralmente ela vem com um facilitador Aqui na hora de abrir Que é esse selo lateral Vamos lá Vamos abrir Estou muito ansioso Eu adoro esse jogo Joguei ele Para o Xbox 360 Tenho ele para o Xbox 360 Mas resolvi comprar Essa versão Em Blu-ray E não no DVD do Xbox Porque os vídeos de comparação Que eu fiz Nossa Está muito bonito Muito bonito É um trabalho artístico Belíssimo Assim O visual A estética Do jogo Assim Da capa do jogo É muito bonita Como disse Tem a cor amarela E vermelha Ela predomina Entretanto Eles fazem uma mistura Bem bacana Uma cor que contrasta Muito aqui Que é o azul Aqui do fundo Aqui nós temos O manual Que eu vou dar uma olhada Depois Aqui temos Os quatro DLCs As instruções Para baixar As DLCs Aqui temos O código Para baixar O Duck Nucket Forever Ali o das DLCs Aqui temos O interior Do jogo Que traz Um Um artwork Bem interessante Um artwork Que faz referência Ao último DLC lançado Que é da revolução Dos robôs Aqui temos O Blu-ray E um close Aqui Vamos dar um close Aqui nessa artwork Que está muito bonito São vários robôs Realmente uma revolução Aqui atrás Minha câmera não É boa Por isso Não vai dar Para poder observar Com maiores detalhes Mas eu estou feliz Demais Estou que nem Pinto no lixo Com esse jogo Aqui Porque é um jogo Muito bom Ele tem uma progressão Muito interessante Vamos conferir o manual Ver se esse manual Aqui é bom É um manual bacana Ele Ele é em cores Ele é em cores Aliás Traz aqui As quatro DLCs E um pouco De cada uma delas A The Zambi Island Of Doctor Net Que é a que eu mais Quero jogar Já terminei o jogo Na versão normal Vou ter que jogá-lo Todo novamente Porque eu joguei No Xbox 360 E algumas dessas versões Uma dessas DLCs Você precisa De um certo nível De progressão Para poder jogar Tem a Mad Max Under Dumb Riot Tem a The Secret Armory Of General Nax E como eu disse É a última DLC Que compõe aqui Inclusive a artwork Que é Clad Traps New Robot Revolution Estou muito feliz Com a aquisição Desse jogo É a minha DLC Aqui dentro Todos sabem Além de ter um mapa De Pandora Tem também Traz também Um pôster Bem bacana Aqui Com a mesma arte Da capa do jogo Então pra vocês Amigos da Brother Games Este foi mais um unboxing Quero agradecer Ao Bernardo Salomão Por ter me dado Mais essa oportunidade De realizar um unboxing Para o site E o primeiro unboxing Que eu fiz Foi de um jogo Que eu comprei Na mão do Bernardo Salomão Um dos primeiros jogos Que eu adquiri Que foi o O Metal Gear Solid 4 Até então Eu tinha só um Xbox 360 E aí resolvi adquirir O Playstation 3 Esse foi um dos primeiros jogos Que eu comprei Hoje estou muito feliz Com o Playstation 3 Tem uma coleção de jogos E é isso aí Esse jogo especificamente Ele é um jogo Muito bacana Porque você começa Com uma progressão Bem lenta E muito bacana Porque você No início Suas armas Elas não servem Para quase nada São armas muito ruins E depois você Com o passar do tempo Você adquire Através da sua evolução No jogo O direito de pegar Armas muito boas Armas mágicas Você dá um tiro Na perna do cara A perna desaparece Muito bacana mesmo É um jogo Excepcional Borderlands Vale a pena Adquirir essa versão Aqui com as 4 DLCs Todas reunidas No único jogo E o que é melhor Apresentar isso aí A demo de Duck Nucker Forever Galera da Border Games Vou ficando por aqui Um forte abraço Para vocês Muita sorte aí Para a gente Em 2011 E é isso aí Mais um unboxing Abração para todos Valeu Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá